Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal. E seguinte galera, bora continuar hoje jogando ranqueado? E dessa vez eu vou jogar com uma deck de Paladino Murloc, beleza? Vamos ver aí o que a gente enfrenta. A lista acho que tá mesmo da última temporada. Se eu fiz alguma mudança foi algo muito pequeno. Mas enfim, vamos ver o que a gente encontra aí. E bora lá. A Jaina, ok. A Jaina, Brautmoor! Foi você que pediu. Ok. Mão pesadinha, hein? Isso aqui foram um tempo mage? Ah, isso aqui não vai me servir muita coisa. Trocar a mão inteira, vai. Ok. Eu começo, beleza. Vai. Vamos ver o que que é isso aí. Mac Mage, Tempo Mage, Freezy Mage. Mac Mage. Eu posso consertar qualquer coisa. Ok. Mac Mage. Vou botar uma token e jogar com calma. Vou já controlar a board logo de cara. Vou tirar esse camarada daqui, Jaina. Vai. A mão tá meio pesada. Ih, rapaz. Esse bichinho que cresce. Tudo bem. Vai. Tomar a cacetada disso aqui, hein? Está bom. A gente mata isso aqui. Ou mesmo com isso aqui ficar vivo, né? Vai cuidar a mãe e faz a troca, né? Ok. Eu posso jogar a vara prateada e matar. Continuar com isso daqui vivo. Comprar carta. Não, mas não é congelar isso aqui não faz sentido. Dá uma cabeçada. Fico com o meu acólito. Aí eu passo no próximo turno. Tunar com a guardiã. Mantenho ele vivo, né? É. Fazer isso aí. Vai. Seis cartas. É, isso aqui ajuda a controlar um pouquinho os mechmage. Os mecanoides, na verdade, né? O que ele vai fazer, hein? O que fazer? Ok, outro. O que fazer? Beleza. Ok. Trocar um. Comprar a carta. Roubou, beleza. Vai. Vamos ver aí. Tá com os dois líderes na mão. Eita. Vamos sair encher de bichinha, porra. Ok. Pô, sério mesmo que ele puxou um mecanoide? Um mecanoide? Ok. Deixa eu pensar o que dá pra gente fazer aqui. É, eu posso jogar os dois líder? Estou pensando. Curar agora eu acho que não precisa, ainda porque ele já gastou uma fireball. Eu não posso bater com nenhum, porque eles estão congelados. Isso daqui não vai fazer muito sentido jogar agora. Eu posso jogar um bichinho, ou colocar um token e deixar... Como é que fala? Transformar ele em 3-3. Mas como a gente já tá com a burlocura na mão, pode ser interessante tu fazer essas trocas com esses daqui. Então eu vou jogar esses dois aqui mesmo. Vai. Só que eles vão ficar bem grandinhos aí, né? Próximo turno dá pra gente segurar e botar um token. Só falta igualdade agora, hein? Que merda, hein? Ai, ai, ai. Isso aqui deixa eu pensar. Eu teria que... É, complicou aqui, né? Porque aqui eu teria que... Esse aqui vai ficar vivo ainda por causa do escudo divino, né? Eu não consigo matar esses dois. Isso aqui tá congelado. 4, 5, 6. Aí se eu fizer isso eu não consigo... Tá. Porém, todavia, entretanto... Eu posso de repente jogar isso aqui, transformar aquilo num 3-3. Ah, mas não compensa fazer isso. Não. Não, então vai ser isso aqui mesmo. Você gosta de brincar com fogo? Eu preciso agir rápido. É, tanto faz bater aqui, né? Vou dar a edge aqui. Ah, o meu ficou vivo ainda. Nossa, fiz conta errada, velho. Sério, não? Eu devia ter batido primeiro na face, né? Fiz merda. Tá bom. Fiz bosta. Mas tá bom. Eu sempre esqueço, por causa do bônus deles, eles acabam morrendo, né? Eu sempre confundo isso com a igualdade e tal. Mas tudo bem, beleza. Controlamos por enquanto aqui. Vou trocar isso aqui. O que que vem? Boa. E o que? O que? O que vem por aqui? Vai. Morreram um muroque de investida e dois que buffam, né? Tá. Eu sempre tenho que lembrar que ele não morre por causa do... Do buff do outro líder. Eu sempre esqueço disso, cara. Cara, aqui eu vou levar uma pranchadona do bônus, hein? Eu vou levar uma pranchadona. Hum. Cinco. Vou ter com a arma. Boto o token. Sete. Não, a melhor coisa é comprar a carta mesmo. Estou pensando. Opa. Agora vem o meu bônus. Beleza. Ah. Cara, aqui eu não vou ter jeito. Porque não vou tomar cabeçada de qualquer maneira aqui. Eu vou ter que dar a cabeçada aqui. É arriscado pra caramba. É o que tem pra hoje. Deixa as bombinhas aí. Vai. Tá ruim a situação aqui, hein? De falar. Caralho! Deixe que a dor fale comigo. Ok. Beleza. E vai começar na minha cara, né? Ok. Vamos pensar o que dá pra gente fazer aqui. Bom, eu preciso me curar. A qualquer custo. Certo? Então eu vou ter que jogar o robô de cura. É, aqui não vai ter gente. Tem que dar uma cabeçada aqui. Tem que dar uma cabeçada aqui. Tem que dar uma cabeçada aqui. Certo? Jogar isso daqui. E manter ali. É, acho que é o amor. Bom. A cabeçada aqui. Não, não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Bom, eu tô com uma loucura na mão, né? O filme está próximo! Se tiver muito dano na mão, GG, né? Morri. Morreu dois que investido e dois líder. Cada um vai bater seis, doze. Não dá pra matar ainda. Nem que eu jogar amor loucura. Pelo menos aqui eu vou atrasar de jogar alguma coisa, creio eu. Hmm. E aí, mano? É, vai pingar, bater com a bomba, deixar a bomba aqui, tá na minha cara, né? E eu vou ficar por um espirro de vida. Opa, isso ajuda, hein? Vou comprar duas cartinhas aqui. Beleza! Show! Agora eu tô com as duas murlocuras, então agora dá pra gente fazer uma gracinha aí no próximo turno. Eu estou pronto! Ok. Ok. Bom, a gente vai ressuscitar 4 Murlocs se eu jogar isso, né? Ok Beleza Aqui dá pra mim não jogar a Murlocura ainda e brincar com o Boom, né? Mas... Até que ponto isso é vantagem, eu não sei Dá pra mim jogar a Igualdade, limpar a Board Mas eu prefiro jogar a Murlocura Então a gente troca Vamos fazer assim Troca esse aqui Não, não precisa trocar Não, 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 não vou tomar dano não Aqui 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 Que loucura Beleza Troca esse aqui E esse aqui E esse aqui Vai face Vai Vai Ficou ruim pra você agora, hein, amigo? Ok Isso aqui é muito injusto Jogar duas loucuras seguidas É... É GG Caraca, mano, esse aqui foi tenso, hein? Quase, quase que a gente perde Ah, beleza Conseguimos... Conseguimos virar aqui No finalzinho Show de bola Esse vídeo aqui, galera Vai ser só uma partida, beleza? Eu tô meio atrasado pra ir pro trabalho Então eu não vou poder jogar mais uma partida De repente a gente pega uma partida muito longa aí Beleza? Então essa aqui vai ser só uma partida mesmo Deixa eu mostrar minha lista pra vocês Ah... Aqui... Caraca, né? Murlocão Beleza? Essa é minha lista, tá? Ah... Eu voltei a usar dois acólitos da dor Eu acho que é uma carta bacana Eu testei outras coisas aí Mas... Por enquanto essa é a lista que mais me agrada Beleza? Então... Ah... Não acho... Por enquanto não tem nada aqui que eu... Que eu acho que vale a pena usar mais do que o que eu tô usando atualmente Aqui vocês viram que é muito importante a gente ganhar vida Já que é um deck de combo, basicamente, né? Ou seja, a gente tem que... Ah... Enrolar o jogo o máximo que der aí, né? Pra que lá pra frente a gente consiga usar Murlocura Eu já vi lista rodando um disso daqui Mas eu acho que... Ah... Custo 7 É... Fica muito proibitivo Já que eu tenho duas em pôr as mãos E entre custo 8 e comprar 3 cards Custo 7 e tem uns 5, 6 Fora que esse aqui ainda cura mais Ah, então... Eu acho que não vale a pena não Beleza? Ah... E... Que outra coisa que talvez pudesse usar aqui Que eu... Bom, não lembro Enfim É... Cartas de cura Eu acho que entre essa ou essas daqui Essa aqui é muito mais vantagem Beleza? Esse foi o vídeo de hoje de Hearthstone Espero que vocês tenham curtido Lembrando que se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha Pra apoiar a nossa série E pra apoiar o canal E é claro, se você tiver alguma sugestão Basta deixar aí nos comentários Beleza? Um abraço Fui! Fui!